Bom, começamos com InkPanda0325 Banido por Reshilova Bandos da SAR não são para tirar 13 de 5 de 2021 Boas mano, estás-se bem? Já viste como estás a ficar a fanart? Estás a ficar mesmo top mano, estás bom mano, também estou nice bro Jogas isso no PC, és o maior bro Estou a conduzir e ouvir o áudio da live nas colinas do carro no máximo para todos ouvirem Estou a partilhar a live do Tchico com a malta no carro Tens alguma disso para lançar? Tchiu, Cláudio André está em live na Twitch no canal do Matal E depois disse quem é que era a pessoa Não sabia que não se podia falar do Cláudio ou de outro streamer Espero que eu não use o banho, não volte a repetir abraço e desculpa Pronto, ele percebeu Pá, isto é aquele típico gajo que vem chamar a atenção para outras lives no chat aqui da stream Pá, não faz mal, eu vou-lhe tirar o banho, eu percebi que ele não fez por mal Até porque se percebeu que foi um gajo que via a stream Portanto, vou tirar este banho, pronto Foi bem aplicado pela Sara no momento Mas é um banho que pá, pronto Não coisa Das Pinas Oh God, foda-se É outra vez aquele gajo, foda-se Mano, estes gajos são uns chatos, bro Olha uma cena, sabes quem eu sou? O Madeirense é, acho que é o Madeirenses O Simão dos Morangos fazia bodyboard e motocross E agora está com o Soraya, fora sócio O Fred dos Morangos não me trocava de roupa Tenho um amigo assim e ele não tem uma porta no quarto Olha, Pimbas contra Pimbas Pimbas, carapimbas das tarolas, carambolas das janecas, polecas das zecas, lecas das sulipampas Foi escolhido por outro tanque, eu dei-lhe timeout Voltou a passar 10 minutos É o Chiri X Que carapau esse Rafael Já foste a um concerto das Marias Catrapombas Foi banido Ora, bolas das Pimbas, fui banido esta live das trimas Mano, que chato da pizza, mano Foda-se, mano Aqueduto Foi banido Porquê? Finalmente, VPN, bem sabe Olá, Madalena, Catrabena, Pimabena Foi banido Desculpa, mas não percebi Já foi, mano Pronto Mais um T-Bucho Nem sei porque foi banido Olha, nem eu, mano Este gajo não tem um único Este gajo foi banido em 2019 E não tem um único Não tem uma única chatline Deve ter sido por causa de um clipe qualquer que ele fez Mas vou-lhe tirar, mano Eia, com caralho, mano Foda-se Este mandou Este fez um copypasta Um bocado esquisito Nem sei que copypasta é este Mas também não quero pôr no chat Uninstalling Valorant Foi timeout 10 minutos Desculpa Depois spam-me uma merda qualquer Boas de Chico Quando começa o giveaway E depois pôs o copypasta Foi banido Pelo chat da PP Eu peço isso Ah, foi de uma pila Really? Ya, meu, parece Fuck, achei que eram permitidos copypastas deste género no canal Anyways, cheese Estás a ler isto Provavelmente deves estar a achar que eu sou um E não posso dizer o resto E a verdade é que provavelmente tens razão Compreendo totalmente que queres manter o ban Terias toda a legitimidade Mas o facto é que genuinamente Achei que não teria mal a escrever o PepegaPogChamp no chat Nas mensagens com letras random Era para ficar inscrito no giveaway do chat Que estás a fazer Abraço e boas streams Parece plausível Eu não sei porque é que eles só escrevem merda no chat Parecem putos dinâmicos E depois na defesa São bué eloquentes É bué da esquisito, mano Não percebo Quem são estas pessoas Já lhe tirei, mano Pronto Meu caro Tens um gajo atrás Cuidado Força Pelas costas Mesmo Não morre o gajo LOL Rouba-lhe a gun Não jogas nada Ah Foi banido Pelo Marksman Em 2020 Foi um amigo Foda-se Foi um amigo Ok Já recuperou Isto largou a malta Desculpem Já está bom? Já está bom Foi um amigo Que escreveu isto Chi Gosto do teu conteúdo Quero reentrar no chat Foi um amigo Foi um amigo outra vez Eu vou tirar o ban A este gajo Mas pá Foda-se Estas desculpas Do foi o meu amigo Tagrela 6 Ponto de exclamação Batano Obrigado Não estava a conseguir Bom Que kill Taco Bell é bom Ucrania Clutch Love you Chi Verdade Soares Vamos Tuga J Verdade Ya Que merda Foi banido pelo Afonso O que é que ele fez? Acho que deviam-me desbanir E dar mais uma oportunidade Juro que nem falo Se falar Bani-me logo O Chi nem precisa ver Por favor Não devia mandar hate ao J Aqui Ah Ele deu bué de hate ao J Foi este gajo J é mesmo Noob Jogas bué de chi Mata aí o J10 Mata o J10 Mata o J10 Por favor Rebenta o J10 todo Quero ver Uma asiadinha Ah este gajo foi aquele gajo Que deu grande hate ao J Pá não vou desbanir este gajo Não é por mal Não é por mal É que tipo Imaginem Foda-se bro Tipo Vocês vêm deliberadamente À minha stream Dar hate a um streamer Que está aqui a jogar comigo Vão levar ban Pá desculpem Mas vão Não é assim que funciona Nem sei porque fui ban Outro gajo Também não tem chatlines E foi banido por mim Em 2020 Também não sei bem Deve ter sido Para um clipe qualquer Vou anular Porpe Rura O NTS fazia TDM E é Represent LS Esta é que está uma merda Um cagalhão Um segundo time out Está tão mal Que é bom Foi banido Não sei o que é que foi Nesta cena Foi em 2018 By the way Que ele foi banido As últimas 3 mensagens Foi sobre uma música Que lançaste Que o Moraes Está a fazer uma react À mesma E foi-mos muitos A ir à tua live Dizer o quão mal estava Curto e grosso Todos os que criticaram Foi tudo de cona Depois de tanto tempo Já me fartei do castigo Isto é mais giro Quando podemos interagir Pá pois Porpe Desculpa Mas olha Lamento Vai ficar Vai ficar o ban amigo Agradeço pela sinceridade Mas pá Foda-se Eu não gosto de carneirada E acho que vão Tipo da stream De uma pessoa Que ainda por cima É um amigo meu É aqui que lançou Essa cena a gozar Virem dar hate À stream Não faz sentido Desculpa lá Desculpa lá Vais continuar Vais continuar Abonindo Não vale a pena Não gosto muito De ter gente aqui Desta pelo menos Boas Boas Diogo Belo Uol Até me admiro Ao Diogo não jogar Boas Diogo Hoje não jogaste Fizeste bem Ah isto é um amigo Do Maderense Correu bem Disse os jogos São uma droga A TVI Ai este gajo A TVI É um canal Correto É um canal Que faz sempre o bem Para a sociedade E eles estão super bem Nesta reportagem Eles têm razão Esta reportagem É a melhor cena Que eles fizeram até agora A TVI está a fazer Serviço público Imagina Há muitos jovens Que morrem por causa Dos jogos Há dados Há dados Por causa dos videojogos Muitos jovens Perdem muito da vida Ficam sozinhos Ficam antissociais Há dados A TVI é a melhor TV De todas Eles só dizem Verdades de XI Há dados A comprovarem Que os jogos São de facto Uma droga Foi banido Peço imensa desculpa Só dei uma opinião Admito que fui muito Extremista E compreendo o ban Comecei-te a seguir Por causa do Madeirense Um grande amigo meu Grande abraço de XI Mano A questão é Este gajo acredita Mesmo nisto É estranho Eu vou-lhe tirar o ban Mas isto é mesmo esquisito Este gajo Ah mano Este gajo É o chaval Este foi o chaval Que me ameaçou No Instagram E ele fez pedido Danban Que é lindo Foi o chaval Que me ameaçou No Instagram Meu Que ficou todo fodido Porque eu fiz a cena Do Telmo Chatlines do homem Mandaram-te donation E não caiu Carlos T Ela mandou XI Mandaram donation E não apareceu aí Porquê? XI Mandaram donation Para reagir ao meu som E não apareceu aí Porquê? O Madeirense Baniu o gajo Pagaram para reagir Ao meu som E não apareceu aí E depois Entretanto Ele não tinha pago nada Entretanto No dia a seguir Pagaram Eu ouvi o som Meti-me na cena do Telmo A brincar com a cena Porque não é De todo o meu estilo E o gajo Ficou tão fodido Que foi para o Instagram Fazer tipo 20 stories sobre mim A meter basicamente Os meus sons De tipo 2011 E a gozar com os meus sons De 2011 E depois Tipo começou-me a ameaçar E o caralho Portanto reparem bem Espetáculo malta Parabéns Rejeitado De um micó Não não Desculpa Mas isso não é verdade O gajo é um ignorante É verdade Mas a Globo Abusa e abusa Da ignorância do povo Ah isto é falar do Bolsonaro Foi aquele gajo Que se passou com o Bolsonaro Infelizmente de certa forma O Bolsonaro É a melhor coisa Que aconteceu no Brasil Nos últimos anos Repito infelizmente As coisas são mostradas Conforme a conveniência De cada um Filho Escrevi mal o nome dele Mas obviamente Foi misclick Muito importante Dar highlight A essa merda Anyway Informa cap Sem contexto Não é informacão Foda-se Estás a gozar Achas que estou preocupado Com acentuações Para inteligentes Meias palavras bastam Vai ver as coisas Tens olhinhos e cabecinha Usa-os Usa-os Foi banido Tens razão Desculpa Fui muito agressivo Da forma como falei Estou a terminar Um turno de 12 horas Super cansado E infelizmente O assunto era exatamente Algo que me passa Pelas mãos diariamente Em que vejo muita coisa Que é feita Correta e incorreta Pelos mídia Para passarem Para o mundo O que mais lhes interessa Mostrar Retira o bando Sinta e deixe Que os deves fazer Eu também não sou A pessoa de escrever muito Normalmente vocês São uma companhia Para os meus longos turnos Pá, coitado do chaval Tenho pena Kids Tens que me mandar Mais um euro Foi aquilo que eu te disse Tu mandaste-me só um São dois Para as reacts Eu vi a tua cena Mas é preciso Ainda não acabaram Vamos ver mais a seguir Mas preciso mais um euro O gajo da literacia Chorou bem Apá, mano Foda-se Eu vou-lhe tirar o bando Só porque ele até foi cordial Mas sinceramente Pronto Depois tem um gajo Que segue este canal Há 16 minutos E escreve Chega Ganda burro E o nome da cena dele É Cudo Branco Cudo Brancos Está banido Grande abraço, bro Ai meu Deus, mano Estas pessoas são mesmo Imaginem ser estas pessoas Eu desde que faço streams Na Twitch Desde 2014 Que eu Pá, eu questiono-me mesmo Qual é a vida Destas pessoas, mano É tão triste Na boa, Paulo Tranquilo, mano Sem stress Eu Pá, questiono-me mesmo Como é que será a vida De uma pessoa Que cria contas De propósito Para vir dizer merda Num chat E é banido Tipo Na primeira chatline É que vocês são mesmo Tristes, meu Imaginem tipo Alguém Falar com a vossa mãe E dizer Olhem O seu filho O seu filho É uma pessoa Que cria contas Na Twitch Dá só trabalho De ficar 10 minutos À espera Para escrever num chat Escreve merda Coisas ridículas Sem Usar um neurónio No cérebro No cérebro Desculpem Agora também estou Disléxico E basicamente É banido no segundo A seguir Ninguém vê o que ele escreve Bro É que vocês até se deviam Sentir mal, meu Em fazer esse tipo de merdas Vocês deviam-se Legitimamente Sentir mal, meu Eu acho Acho que vocês Iam fazer uma retrospectiva E pensar Mano, o que é que eu estou A fazer à minha vida A gastar tempo A esperar Para falar num chat Para dizer uma coisa Para dizer merda Sobre a pessoa Que estou a ver E ser banido Tipo No próprio segundo Vocês deviam Literalmente Repensar a vossa existência A sério Estou mesmo a ser Estou a ser simpático Até para vocês Para vocês mudarem O curso da vossa vida Jovens dinâmicos Que assistem a esta stream É demais, mano Bem, este gajo Fez um spam do caralho Escreveu J-K-K-K-8-O-K-C-P-O-U-8-Mais Foi banido Peço desculpa E não volto a fazer Foi sem querer Pois o meu teclado Estava bugado Mais um Mais um Mais um que tem o teclado bugado Pronto Vou-lhe tirar a banho O gajo também não tem mais Shetlines Na stream Portanto não tenho maneira De saber se ele é dinâmico ou não Ok Este é outra vez o gajo Pit Porcos Pai porco A vibe alça é diferente E para ti que toca A time estrada não pá Fogo sim Código de ontológico Dos jornalistas É porque tens que proteger o teu filho Trabalhar como pedófilo Riscos e coriscos Fogo Vocês já perceberam Por esta Shetline O que é que vem aí Não sabem Oh Tchimas Que pena The Tchim Catrapumas Catrapimas Das primas Carambolas Das tarolas Das carolas Catrapimas Das carolas Mano Imaginem Ser estes gajos Eu não consigo entender Estes gajos Têm 34 Shetlines Até escreverem Esta merda Estão uma hora Na stream Para escrever Esta merda E revelarem Que são jovens dinâmicos Como é que é possível Mano Depois a defesa dele Dá lá desban Nem ofendi ninguém Só mandei um texto Porquê mano Ok A Evo Aqui está ele outra vez Escreveu várias vezes Como é que posso falar Com algum staff É que agora fui banido No Discord também Quem me baniu Foi o Crasha Olha esse era o meu carro Fui ban a andar nele Fui ban porque me enganei E tentei comprar 500 telemóveis Enganei-me Diz ele No L No L trancas o carro Tchim falei com o Creative Enganei-me a tentar comprar Um telemóveis Em meti 500 O homem diz que foi Exploit Tentei tirar a partir De um banco Nem sabia que existia E foi sem querer É um engano E um engano Dá ban God server God server Foi sem querer Não entendes isso E eu nem fiquei com nenhum Apenas expressei o meu Descontentamento Contra o meu banimento No server Se eu estivesse mesmo Com ex Estou sem querer 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 De certeza Isto foi um bag Isto foi um gajo Que meteu Deu-se para Aguito Com ex E depois veio-te chorar Porque foi Tchau Dani Até amanhã Mano Lembras-te de mim Lembras-te de mim Gostas muito De me enganar Lembras-te de mim Agora já não se pode Falar disso Alguma coisa de mal Isto não é o Marcos Mano É que ainda por cima O Marcos nem se escreve assim Porquê é que estas pessoas Criam contas fakes Mano Como se fossem Outras pessoas Puta que pariu Frederic Bettencourt Ganache Mano Isto foi em 2020 No dia 15 de 2020 De junho de 2020 Escreveu Ganache Vê se vens para o Diamond RP Quando quiseres vir para o Storm RP Temos tudo pronto Anda para o Storm RP Foi banido Não vou pedir para ele vir para um server E continuar a ver as lives Respeitando o seu termo Parece que tipo Tirou um curso Parece que este gajo Foi para os Dinâmicos Anónimos E passou tipo Um mês A treinar E a repetir esta frase Não vou pedir para ele vir para um server E continuar a ver as lives Respeitando o seu trabalho Não vou pedir para ele vir para um server E continuar as lives Vou-lhe tirar o banho Coitado Criou-lhe Chama o Orlinda Agora chama Ganda bazuca imaginária Causa da morte Falta do jeito do contor Percebo Percebo Então não percebo E é como eu vou Todos os fins de semana Cientificar forensicamente Olá Tch Tu acabaste de foder o Ellie Da PSP E mataste o teu parceiro E estás-lhe a foder Para chorra Porque fugiu de ti Ah Ganda PJ Este gajo não me saiu É sempre esteja verdito Nos chamas de RP Foi banido Boas Tch Vou começar por dizer Que já me deste muitos anos De divertimento Tch E por isso Te agradeço Tantos demais A meu ver o motivo De bando Foi meio devidoso O meu cara Tch da PJ Roubou um Ellie E espetou-o na autoestrada Mano Eu não roubei um Ellie O Ellie é meu Foda-se Não deixei Acabou por matar O seu parceiro era lindo Daí a minha questão no chat Peço desculpa a inconveniência Pois foi mesmo inconveniente E abraço decisão O que eu disse Não foi todo mal intencionado Mas pareceu A questão é essa Como é que é suposto Eu identificar Que isto não foi mal intencionado Mano E um abraço para a decisão E o chat De qualquer das maneiras Pronto Vou tirar o banho Mas se esta merda Se volta a repetir Crioulo Vais doer outra vez O Jarego Baniu este gajo Não sei porquê Porque ele não tem chatlines Poderia saber o motivo De qual estou banido no chat Para ser sincero Não me lembro de ser banido Este gajo De certeza absoluta Que foi banido pelo Jarego Por causa de uma merda Qualquer nouta live Portanto vai ser para manter Eu confio nos bandos do Jarego Tenho que dar uns pontuais no ruta Ah está tudo fedido Mano esta merda Pá malta Não consigo fazer nada Mano isto Isto a net está horrível Pá não há nada a fazer Já tive piores dias de nós Mas está mesmo muito mal Desde que a stream não caia Para mim Foda-se Ah ok Ponto ação Sheila Xi Jinping O server é meu Por isso By Xi Jinping Era apenas uma piada E um trocadilho com o nome Sou viewer faz bastante tempo E levar ban assim Acho um pouco desnecessário Sou uma piada de mal Tom peço desculpas Mas talvez um time out Seria o mais adequado Abraço e conseguimos na luta Oh fear Man é verdade Tu és um viewer A boa da tempo Mas a questão é Não sabes que isto Mano Tu sabes que eu estou fudido E vais-me picar ainda mais Não faz sentido Eu já tirei o ban De qualquer das formas Mas foda-se mod É demais Estás a ver Para quê Sabes que eu estou fudido Com a situação Porque caralho É que vais continuar a picar Mano É estúpido Mano Não façam isso Vocês já não sabem Como é que eu sou Eu já vos disse Que eu não sou propriamente O gajo mais tipo Não tenho propriamente O maior feitiço Nestas alturas Eu sei É defeito meu Mas vocês também Não têm que contribuir Para o meu feitiço de merda Nessas situações Pá Calem-se Quando já sabem Que eu estou fudido Por causa de uma situação de RP Não vale a pena Continuarem a picar Só vão fazer pior E isso vai resultar num ban Até mesmo porque eu me passo Pá Às vezes é só porque eu me passo Eu posso tirar o ban a seguir Mas não vale a pena Parem de fazer isso Percebem É demais meu Pá Eu tenho as minhas alturas Como toda a gente Tenho os meus momentos Fico às vezes fudido Com situações É normal Às vezes não tenho razão Mas continuo aqui fudido E quem me contesta Nessa altura Quando eu estou fudido Leva ban É da minha personalidade Eu por acaso já tive esta conversa Com a Sara Que eu Pá Eu parece que às vezes Fico possuído Por uma merda qualquer Estão a ver Eu sinto que tipo Há uma cena qualquer Eu devo ter tipo aqui Uma cena qualquer De personality disorder Que só me dá nestas situações Que é quando eu fico fudido Mesmo Quando eu estou com raiva De alguma coisa Eu parece que sou possuído Pelo tecido das músicas Estão a ver o tecido Que escreve música O mesmo sítio Onde eu vou buscar O mesmo sítio Onde eu vou buscar Criatividade Para escrever música É a mesma merda Com que eu fico fudido Estão a perceber Ou seja Quando eu estou tipo Raivoso Estão a ver É exatamente O mesmo sítio Do meu cérebro Onde eu vou buscar A cena para escrever Música fudida Estão a ver E eu não consigo entender Porque a minha personalidade Não é toda assim Não é mesmo assim Eu não sou assim Estão a ver Não sou mesmo um gajo Não sou nada gajo Conflituoso Nem nada Mas quando Não é Fallow Age É Fallowsense By the way É Fallowsense E o vosso nome Mas o que acontece É que nessas alturas Fico mesmo fudido Fico possuído Pelo demónio E basicamente Dá origina nisso Percebem Não sei porquê Não vos consigo explicar Parece que sou outra pessoa Quando estou irritado Com uma cena qualquer Pronto Portanto Man Não me piquem Estão a ver Não me piquem É o conselho que eu vos dou Porque senão vão levar a ban A ban ou a mal Tendem ou a não razão Não façam isso O bot bugou Man Porque se vocês estão a spamar Constantemente o bot Claro que ele está bugado Não é Percebem Por exemplo Venho aqui Copio o Zé Rico Olha por exemplo Já deu Ele fez followage E deu Exato Está aí Estás a ver Ele responde a mim Aos outros não Eu acho que ele responde De vez em quando A algumas pessoas É fudido Esse bot é fudido Nessas merdas Se vocês spamam o bot É normal que ele não fique Que ele não tenha essa cena Percebem Bom Zé Zulo O Zé Zulo foi banido Porquê? Ultimamente andas a curtir mais de LOL Não é? O stand não é safe zone Fudi-me a pala dessa merda ontem Gamei um carro Fui logo de cana Ou agora tem que entrar Para fazer um RP do Caralhão de Cenoura E um gerro de business Mesmo Eu até a pala disso E aí indo ban Normal mano A gente se fizer isso Ficamos em risco de ban Que já haver disse Não organiza a cidade Que não é preciso Depois vai-se tornar tudo assim Eu sei que fui um bocado parvo Foste Efetivamente Mas foi só um bocado injusto Eu só estava a dizer O que é verdade E que o Tx está a referir agora Eu peço desculpa E só queria ver um RP organizado E engraçado Pá Zé Zulo Sim Mas não precisas De estar a fazer Essa merda Dessas observações No chat Vai para o servidor Abre ticket Se não estás a concordar Se não estás a concordar Com a maneira como as coisas Estão a ser feitas No momento Abre ticket no server Mas não venhas chorar Para o chat Nunca é boa solução Já lhe tirei o ban By the way Foda-se Não vejam a stream de Moraes Foi banido Fui banido Por um modo Pela última frase Que disse No entanto Eu estava só a brincar Na minha opinião Não disse nada de mal Mano Ai que caralho Nossa senhora Mano Eu tenho uma cena Eu tenho Eu não sei o que é que é De fazer com estas pessoas Eu não sei mesmo O que é que é de fazer Com estas pessoas Vou tirar Vou tirar porque sim Adivinhem O cu dos brancos Pediu review do ban Portanto Ele entrou aqui A primeira chatline dele De sempre Tinha seguido a stream A 16 minutos Foi Tchiegan da burro Foi banido Defesa dele Tão boy Só disse Tchiegan da burro Na ironia E dás-me logo Mano Estas pessoas claramente Não têm inteligência Para perceber o que é que é a ironia Certo Eles não conseguem perceber O que é que é a ironia Isto não é a ironia Mano Onde é que isto é a ironia Vou dizer Tchiegan da burro Sem contexto nenhum É a ironia Era a brincar Sim Estava só a brincar Agora eu pergunto Mesmo De forma legítima Vocês não se sentem mal? Estes gajos não se sentem mal? É que deviam mesmo Sentir-se mal Com isto Estas pessoas Deviam pensar duas vezes Na existência É o que eu digo Ainda há bocado disse isto E volto a repetir Estas pessoas Deviam legitimamente De começar a pensar Se vale a pena Ser assim Na vida deles Isto foi uma conta Criada há 29 minutos Mano Para quê? Percebem? Para que é que vocês vão criar Uma conta Para dizer esta merda Num chato De uma pessoa Que não curtem Mano Não acham que isto é tristíssimo Eu vou começar a pôr A merda O TJI está cada vez mais esbelto Grande abraço Seis meses E que venham mais Tejizemideus Obrigado Zé Obrigado Obrigadíssimo Obrigado por seis meses É isso Mano Ao menos Metam um K Para a frente Que estupidez Mano Foda-se Que coisa de mente Pronto Já está a malta Review de antes Feita Thank God Quanto tempo é que isto demorou 25 minutos É o tempo habitual Agora não consigo parar a gravação Oh God Ben 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 Obrigado.